O que é que eu tô fazendo aqui? Chegando por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se essa manada não tem ninguém aí Meu grito de amor ela nem quer ouvir Vivo num balde de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se me faz Tô mandando embora a minha sonida Tem mulher salteira aí? Tem sim senhor Tem cachaça pra tomar? Tem sim senhor Tanta coisa pra contigo O que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela volta Tem mulher salteira? Tem sim senhor Tem viola pra tocar? Tem sim senhor Tanta coisa pra contigo O que é que eu tô fazendo aqui? Quero ver a paixão Onde é que estão as mulheres salteiras aí? Tanta! O que é que eu tô fazendo aqui? Chorrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Sofrer por por ela Se essa manada não tem ninguém aí Meu grito de amor ela nem quer ouvir Vivo num balde de outra paixão Chega de saudade e eu já choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tu manda-me embora a minha sonida Tem mulher salteira aí? Tem sim senhor Tem cachaça pra tomar? Tem sim senhor Tanta coisa pra contigo O que é que eu tô fazendo aqui? Quero ver a paixão Tem mulher salteira aí? Tem sim senhor Tem cachaça pra tomar? Tem sim senhor Tanta coisa pra contigo O que é que eu tô fazendo aqui? Esperando toda a volta Tem mulher salteira aí? Tem sim senhor Tem viola pra tocar? Tem sim senhor Tanta coisa pra contigo O que é que eu tô fazendo aqui? Quero ver a paixão Tanta coisa pra contigo O que é que eu tô fazendo aqui? Quero ver a paixão Obrigado.